A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Sama não se importa se não tenho amor Se deu meu coração assim sem disciplina Meu Sama não se importa se desapareço Se desapareço, se desapareço Se digo uma mentira sem me arrepender Quando entrou numa boa ele vem comigo Mas fica desse jeito o seu entristecer A CIDADE NO BRASIL Meu Sama não se importa que eu esteja no mar De andar roendo as unhas pela madrugada De sentar no meio fio na querendo nada De xerrar pelas esquinas minha flor nem no mar Meu Sama não se importa se não faço rima Se pego na viola e ela desafina Meu Sama não se importa se não tenho amor Se dou meu coração assim sem disciplina Meu Sama não se importa se desapareço Se desapareço, se desapareço Se digo uma mentira sem me arrepender Quando entrou numa boa ele vem comigo Mas fica desse jeito o seu entristecer Meu Sama não se importa se não tenho amor De andar roendo as unhas pela madrugada De sentar no meio fio na querendo nada Nada, nada De xerrar pelas esquinas minha flor nem no mar Meu Sama não se importa se não faço rima Se pego na viola e ela desafina Meu Sama não se importa se não tenho amor Se dou meu coração assim sem disciplina Se dou meu coração Meu Sama não se importa se desapareço Se desapareço Se desapareço Se desapareço Se desapareço Se desapareço Se digo uma mentira sem me arrepender Quando entrou numa boa ele vem comigo Mas fica desse jeito o seu entristecer Se eu me entristecer Se eu me entristecer Se story Ai mais Se coule Se aman Prazer Se esquecer